Um vídeo egocêntrico só para ter mais um conteúdo aqui para o canal. Eu sei que não vai aparecer aqui no vídeo, mas vai ficar registrado a história, isso que importa, que é o som da minha voz contando a história para mim quando assistir esse vídeo no futuro. Estou gravando esse vídeo para mim mesmo. Se você não é eu, se você não sou eu e está assistindo esse vídeo, você está vendo o gente querido. Mas tudo bem, pode ver, tem nada mais. Mas a questão é a seguinte, tem uma constelação ali que eu estou observando, que obviamente não vai aparecer aqui no vídeo, mas tem uma constelação em forma de seta, parecendo muito uma seta, uma flecha, e a ponta dela está de um lado mais visível do que do outro. E eu descobri que essa constelação que forma essa seta, que forma essa flecha, é a minha constelação. Por que minha constelação? Porque eu tenho uma mancha de nascimento na coxa em formato de seta, em formato de flecha, e o lado dela é um pouco mais apagado do que o outro, exatamente igual a constelação. Então deve ter outras pessoas por aí que também tem essa mancha de nascimento, que tem uma flecha, uma ponta de flecha, que é uma mancha de nascimento formando claramente, visivelmente, uma flecha, uma ponta de flecha com um lado um pouco mais apagado que o outro, você também é dessa constelação, da constelação de flecha, que é ali no céu. Deixa eu ver se eu consigo orientar aqui. Onde está a Órion? Quer dizer, constelação de Órion, não estou conseguindo ver. Ah, olha para o céu aí, se você tiver curiosidade, qualquer dia. Bom, eu estou aqui no sul de Minas, né? Então eu não sei se o mesmo céu que é visível aqui no sul de Minas é visível no resto do Brasil, o ano inteiro, em qual fase do ano e tal. Mas eu estou olhando bem em cima, bem como se estivesse olhando para uma lua da meia-noite, ou o sol da meia-noite diretamente, o sol do meio-dia, aliás. E hoje é sábado, 11 de dezembro. Então, se você tiver curiosidade de procurar, tem uma constelação aí no céu que forma o desenho de uma seta, de uma flecha, que seria uma sequência de algumas três ou quatro estrelas meio apagadinhas, mas que dá para ver formando o que seria o cabo, que seria uma reta, e na ponta dela um triângulo. E essa quinta estrela que se alinha com essas três ou quatro que forma esse cabelo, que seria a ponta da flecha, vem na reta, vem na ponta desse triângulo, vem na parte de cima do triângulo. E de um lado tem três extremamente visíveis, bem alinhadas, e do outro lado tem duas. E uma do meio, uma pouquinho apagada, não sei se tem ou se não tem uma no meio do outro lado. Mas é bem interessante. Bem inútil, na verdade. Mas é mais um vídeo e é mais um conteúdo para o canal. Mais para todos, fui! Tchau, tchau!